Música Polícia prende homem considerado um dos maiores traficantes da região do Alto Acre Segundo a polícia, a prisão trouxe tranquilidade, principalmente a população de Brasileia O acusado era um dos homens mais procurados pela polícia da fronteira Está no aberto, que história é essa Almir Andrade? Cadê o ligeirinho, hein? Cadê o ligeirinho? Roda as imagens Edivaldo Souza, noite desta quinta-feira, estamos aqui na delegacia do município de Brasileia Acompanhando o trabalho da polícia civil aqui do município, na prisão aí de Romário da Silva Cunha, 30 anos de idade Ele é acusado de dois crimes, tráfico de drogas e também receptação Vamos começar aqui com o delegado Cristiano Ferreira Vaz, delegado, como foi aí esse trabalho que resultou na prisão do Romário? Isso Almir, o Romário já vinha sendo investigado há algum tempo Ele tem a participação em crimes como tráfico de drogas e é autor recente de um crime de receptação Então por várias passagens na polícia que ele tinha, foi decretado o mandato de prisão dele E no dia de hoje nós conseguimos dar cumprimento a esse mandato de prisão Ele está recolhido em uma da cela da delegacia e vai ser encaminhado em breve ao presídio O Romário já tem dado vários trabalhos aqui para a polícia Esses dois crimes é a receptação e também o tráfico de drogas Ele já tem várias passagens pela polícia, delegado? Tem, tem várias passagens, tem receptação, tráfico de drogas, ameaça E ultimamente ele vinha dando muito trabalho em um dos bairros do nosso município E o juiz expediu o mandato de prisão, podemos efetuá-lo hoje Agora você está encaminhando o Romário para o presídio Francisco de Oliveira Cunha? O mandato de prisão dele é uma prisão preventiva Ele vai aguardar preso até o julgamento Onde o juiz vai decidir através da sentença a punição dele E de lá ele vai dar continuidade à sua pena Está aí Edvaldo Souza, todo o trabalho da Polícia Civil aqui do município de Brasileia Fazendo a prisão aí de Romário da Silva Cunha, de 30 anos de idade Da Delegacia de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta E aí E aí E aí E aí E aí E aí